E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Por Dentro da Oficina e olha quem tá amarradão no dinamômetro. Olha o bichão amarrado aí. Ontem à noite ficamos aí já fazendo os primeiros acertos, Xuxa veio pra cá, ficou aí mexendo na injeção programável, Filtec, coisa top, viu galera? Eu não sabia, eu não conhecia na minha área de preparação, a qualidade do produto desse pessoal. E olha que a gente tá usando um produto que é a 350, se não me engano, a de acesso, a mais acessível, tamanha a qualidade do produto. Outra coisa que impressionou, impressionou muito, foram os manômetros, os reloginhos ali da ODG. Galera, a qualidade, a Wideband deles também é fantástica, a gente vai mostrar depois em detalhes. Aqui vocês podem ver que a gente tá finalizando ainda a parte elétrica, o Grada já adiantou tudo pro funcionamento do motor, só que agora chegou a hora de deixar pelo menos um pouco mais organizado. Tiramos o carpete aqui do interior do carro, tiramos os bancos, a gente tem que promover uma limpeza, deixar o carro bonito, né? Não é só performance, deixar ele bonito. Conseguimos ontem 155 cavalos de potência no motor, tá? 155 cavalos de potência no motor, com apenas 0,6 de pressão. Galera, 0,6 de pressão. Tá com tudo desregulado, ele tá sem pressão, assim, o parafuso tá todo frouxo. Pra quem entende aí do que eu tô falando, a turbina tá trabalhando no mínimo de pressão que ela pode entregar. Então a gente colocou ele propositalmente com 0,6, esse carro vai trabalhar com 0,6, que a gente quer no máximo, porque o carro tem miolo estoque, o freio desse carro não tá, não recebeu upgrade de freios, ok? Esse carro não tem intercooler, é uma preparação que a gente chama de kit padaria. Funciona bem, é durável, se tiver cuidado direitinho, ele vai ter carro pra um bom tempo. Lembrando que o carro do Rodrigo é um carro pra uso também, ele vai usar o carro no dia a dia, não é um carro só pra competição, até porque é um garoto de 20 anos que tá batalhando duro. Tive uma conversa com os pais dele aqui, aqui na Raitorque, né? Conversei com o pai, com a mãe e com ele, falando dos riscos que podem ocorrer, né? Os problemas que podem acontecer, as provocações que ele vai receber, como ele vai ter que aprender a lidar com isso. Gravei um vídeo com eles lá no meu escritório, lógico que eu não vou colocar o vídeo aqui pra vocês, só tô adiantando o assunto, foi conversado com ele com relação a isso, porque as pessoas vão querer provocar, vão querer bater pega, racha, né? Eu já acompanhei a rede social dele, sei que ele curte uns burnouts, curtir esse mundo de performance, só que esse carro, originalmente falando, não tem uma estrutura forte, nem o câmbio. O calcanhar de Aquiles desse carro, principalmente, é o câmbio que não vai aguentar essas fritadas, se ele for brincar com o carro assim. Se ele souber brincar com o carro, se ele souber curtir o carro de forma tranquila, esticando de leve, tranquilo, curtir o espirrozinho, a potência adicional, ele vai ter um carrinho com motor novo, motor todo feitinho, né? Pra quem acompanhou os outros episódios aí, viu que a gente planou até bloco, cabeçote, junta metálica original, os parafusos substituídos, bronzinas, anéis, pistões novos. O carro tá impecável, ele passou pra 2.0, né? Ele era 1.8, agora ele é um 2.0, turbinado, sistema de arrefecimento refeito, um carro com um sistema de escapamento muito legal, um carro que tá muito bacana, vai receber os bancos esportivos. E eu digo pra vocês, é um carro que tem tudo pro Rodrigo ser feliz. Ele pode ser feliz ou ele pode ter uma grande decepção logo de cara. Se ele pegar esse carro e começar a moer, esse carro vai quebrar na primeira semana com ele. É o que acontece com um carro preparado na maioria das vezes, né? O que a gente quer pro Rodrigo é que seja um projeto duradouro, que ele possa curtir, aproveitar esse carro. Legal? É isso que eu quero pra ele, né? E vamos caprichar pra isso, beleza? É isso aí. Agora eu quero falar com vocês sobre um assunto bem interessante, né? É muito interessante porque no Brasil e também em outros lugares do mundo, muitos motores sofrem com sujeira na parte de alimentação. Então quando a gente fala de bicos injetores, quando a gente fala de linha de alimentação, quando a gente fala de câmara de combustão, principalmente hoje com injeção direta, galera, o que tá dando de problema em bicos com injeção direta, né? Os bicos de injeção indireta também tem lá os seus problemas. Já mostrei quantas vezes procedimento de limpeza com máquina, né? Lembrando que produtos químicos podem ajudar a manter limpos e até mesmo limpar injetores, mas não faz mágica. Produto químico adicionado ao tanque não conserta carro, tá? Não vai. Se o seu bico tem problema realmente mecânico, se a agulha interna já não consegue deslocar porque saturou de sujeira, não adianta que produto nenhum vai conseguir fazer esse bico voltar a funcionar, essa injetora voltar a funcionar. Então a melhor forma de você cuidar de injeção eletrônica do seu carro, seja direta ou indireta, é de forma preventiva com combustível de qualidade ou um combustível comum, né? E você aditivando ele. Legal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui umas coisas, uma curiosidade. Aqui, nesse carrinho, eu peguei alguns produtos. Aqui, por exemplo, eu tenho esse 939 da Tunap, que é um produto fantástico, tá? Ele é de uso exclusivo, profissional, um produto de formulação alemã, que eu lembro que eu utilizava no meu BMW, tá? Quando eu tinha meus BMW, eu comprava na concessionária BMW o Tunap, que é um produto de alta qualidade, tá bom? Com alta qualidade. Tanto que foi em cima desse produto que eu pedi pra fazer parecido, entendeu? Não vou falar que é igual, né? Não vou falar que é igual. Mas eu usei esse produto. Eu falei, eu quero um produto com essa característica, com esse poder de limpeza, que funcione desse jeito. E aí, a indústria demorou, mas conseguiu me dar um produto que, até agora, o pessoal vem dando um feedback muito positivo sobre ele. Outro produto muito bom também, que eu testei, é esse FU System Clean. Direta, injeção direta e indireta. Tá vendo que não precisa ter um produto específico pra injeção direta ou indireta. Basicamente, os depósitos formados são os mesmos. Então, por isso que eu pedi pra fazer um produto que pudesse ser usado na injeção direta e na injeção indireta, como é o Motul, como é o Microflex 939 da Tunap. No mercado, nós temos outros produtos. Aqui, ó, tem um produto legal de uso profissional. Tá aqui, ó, da FU FU Special Cleaner, né? Limpa bicos e câmara de combustão aqui da Bardal. Tá vendo que legal? Tudo isso aqui com função de manter os injetores e câmara de combustão limpa. É o objetivo desses produtos. Não, você não vai ver no rótulo desses produtos dizendo que aumenta a potência. Esse aqui eu não tô falando dele por enquanto, não. Que aumenta a potência, que aumenta o torque do motor. Aqui atrás, no meu, inclusive, vem falando que melhoria da partida, né? Aqui, ó, melhoria da partida e retomada das emissões. Melhoria da partida e retomada da potência original do motor, ok? Além de estender os intervalos de manutenção, obviamente. Então, esses produtos, eles funcionam da seguinte maneira. O seu carro tá perdendo desempenho porque tá com câmara de combustão, sede de válvulas sujas ou injetores sujos. Ele limpa e devolve o quê? A potência original. Isso é correto. Agora, se eu encher o meu frasco de mais potência, mais torque, mais isso, mais aquilo, aí, nesse tipo de produto, eu tô enganando o meu consumidor. Eu não vou nessa linha de raciocínio. Eu não vou trabalhar assim, ok? Porém, você pode ter produtos específicos para competição. Não é pro uso do carro normal e nem pro carro turbo original. Aí a gente tá falando de carros preparados, que trabalham com injeções programáveis e tal, querem colocar um produto pra aumentar a octanagem, principalmente. Porque quando você aumenta a octanagem, quando você aumenta de forma significativa a octanagem, isso permite você trabalhar com mapas de avanço de ignição e pressão também maiores dentro desses motores. Principalmente isso. Então, em alguns produtos, aqui no caso eu tô com um americano, esse da NOS aqui, né? Octane Booster Racing Formula. Tá vendo como é que tem um apelo de octane, né? De falar que é racing e tudo mais. Inclusive, ele fala que restaura, né? Incrementa também aí, melhora os cavalos do motor. Só que tem um detalhe aqui, ó. Contém nitrometano. Ah, legal. Então, contém nitrometano. Então, o que que na maioria das vezes alguns produtos podem fazer? Criar produtos com nitrometano. Nitrometano, nem sei. Pra colocar nitrometano, pra poder vender um produto com nitrometano, deve custar caro, não vai custar barato. É muito caro o litro do nitrometano. E você vai comprar isso em frascos de 500 ou de 1 litro pra poder colocar no tanque do seu carro. Agora, no carro original, pessoal, no carro original, de nada vai adiantar você enfiar qualquer coisa no tanque, sendo que você tem um gerenciamento eletrônico do motor. Então, esses tipos de produtos não são recomendados para carros originais, mesmo que sejam turbos e que tenham sido remapeados. Se eles usam injeções originais e não programáveis, vai ter problema. Tá bom? Aí vai ser complicado. Então, cuidado com o que você coloca dentro do tanque de combustível do seu carro. Ok? Existem produtos pra isso? Sim. Vão surgir produtos que possam ser utilizados aí por carros de corrida, carros de arrancada. Vão surgir. Mas, basicamente, o que a gente vê é o uso ou o fracionamento de produtos que já tem no mercado. Já tem no mercado. O que a gente pode ver acontecer, mais normalmente que vai acontecer, vai ser pegar aí, principalmente, a base do nitrometano e vender ele fracionado com preço alto. Isso pode acontecer. Eu poderia lançar um produto da High Torque, também encher isso aqui de nitrometano, colocar um corante e também vender como um produto pra aumentar aí a potência do carro. Porém, pessoal, eu não vejo aplicação prática nenhuma. O que eu espero, de fato, de um produto que eu vou colocar no tanque de combustível é que ele mantenha a minha injeção limpa, bicos, câmara de combustão, sabe, a sede de válvulas. É isso que eu quero. É isso. Basicamente, é isso. Eu não quero aumento de potência com o uso de produto. Eu quero a restauração da potência original do meu carro, caso ela tenha sido perdida. Beleza? É isso aí. Turma, turma, turma. Eu tive que voltar rapidamente e fazer um trabalho no meu vídeo, porque eu esqueci de um componente também de um dos produtos que eu conheço, inclusive tem na minha loja virtual também, que também tem a mesma função desse produto, do meu produto, desse produto, desse produto. O Perfect Clean, tá? Apesar dele ter aqui, ó, mais potência, mais economia, menos poluente, zero pré-ignição, ele fala disso a partir do momento que mantém bicos e injetores, sistema de alimentação, sistema de admissão, câmara de combustão limpas, tá bom? Não podia deixar de falar, até porque é um produto que eu tenho também na minha loja, tá, pessoal? Então, ó, produtos com essas características aqui, ó, qual que é a função deles? Manter os injetores limpos, a câmara de combustão limpa, mantendo tudo limpinho, você vai conseguir, então, um desempenho melhor do motor, uma economia de combustível, inclusive zerar a detonação, eu nem falo de pré-ignição, que são coisas diferentes de detonação, é zerar a detonação do motor. Já, esse tipo de produto aqui que aumenta a octanagem, ou o que for, isso aí já é um pouquinho complicado, eu tava conversando com o pessoal da NASCAR, é, Power Chips, que diz que colocou o produto desse aqui no carro lá, e no dinamômetro perdeu 10 cavalos, complicado, né? Às vezes a gente não tem certeza, essas coisas de aumentar a potência, isso eu deixo pra lá. Agora, isso aqui, produto pra limpar a câmara e os injetores são essenciais aí no combustível que a gente tem hoje no Brasil. Turma, nessa mesma pegada que eu tô falando pra vocês aí de produtos, né? Aqui no caso, a gente tem esse, contém nitrometano, né? Também é comum, no meio de preparação, utilizar o metanol. Então, também é uma outra alternativa para se conseguir vender produtos pra esse tipo de mercado, né? Só que, tem que ficar atento, mais uma vez, ao que você coloca no tanque de combustível do seu carro. É, vamos falar de diversos tipos de sistemas e de carros que a gente tem no mercado. Nós temos injeções que não permitem muito avanço de ignição. Então, não adianta você colocar um produto que vai aumentar a octanagem do combustível, sendo que você tem mapas fixos de avanço que não vão conseguir aproveitar aquela octanagem no combustível. Você já tem também motores mais modernos, injeções mais modernas que, só de você tirar de gasolina comum pra uma gasolina premium, o carro já ganha quatro, cinco cavalos imediatamente. porque ele consegue reconhecer aquela diferença de octanagem no combustível e os mapas da injeção é rapidamente alterados para aquele ganho, aquele aproveitamento. Mesmo assim, existe o limite de avanço de ignição. Existe um limite de aproveitamento. Você pode colocar lá, abastecer o tanque dele purinho com o produto de super alta octanagem. Só que existem limites pra aquele combustível. pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês pra tanta bobagem que vai começar a aparecer daqui pra frente. Aditivos pra combustível não é mais necessário ter ANP. Vocês acreditam nisso? Eu demorando um tempão pra lançar o meu produto esperando sair ANP, agora não precisa mais de ANP. Nem o meu e nem o de ninguém. Então vão surgir muitas coisas pra colocar no tanque de vocês. Pra piorar, aditivo para óleo lubrificante também caiu ANP pra esse tipo de produto. Vão surgir milhares de produtos que serão chamados de aditivo pra lubrificante, novos condicionadores de metais. Então pessoal, fiquem atentos, procurem pesquisar bastante antes de colocar qualquer coisa no tanque de combustível de vocês. Eu digo pra vocês, o produto do Rytop tá aqui e a função dele é manter a sua injeção limpa. Assim como os outros produtos que tem no mercado pra essa função de marcas de renome. Manter os injetores limpos, câmara de combustão limpa. o que eu ganho com uma câmara de combustão limpa? Eu ganho menos detonação. Obviamente o carro desenvolve a performance original. Por que? Um carro quando ele detona, quando ele grila, a central escuta isso pelo sensor de detonação e atrasa o ponto consequentemente você perde potência. Galera, o carro perde potência porque tá sujo, pouco combustível entrando ou porque tem sujeira na câmara de combustão. Não tem como ganhar potência em carros originais básicos apenas colocando produto no tanque de combustível. Beleza? Aproveitando o gancho eu tô aqui sentado no dinotron aqui no dinamômetro dinotron avisar pra vocês que a dinotron vai desenvolver o nosso vai fabricar o nosso dinamômetro de bancada que vai ser fantástico pra gente fazer vários testes a gente vai mostrar a evolução de um motor standard e a evolução desse motor à medida que vai entrando peças de performance nele a hora que ele atingir a performance máxima a hora que esse motor tiver muito bacana bem desenvolvido bem acertado ele vai pro carro nós vamos mostrar de fato quanto o motor perde de potência quando ele é colocado no carro pela transmissão pelo atrito o que é medido direto na ponta do virabrequim e o que é perdido até chegar às rodas vocês querem ver como é que isso funciona logo logo não vai demorar muito tempo não por que que eu estou tocando nesse assunto são vários e vários vídeos na internet medidas de potência feitas de forma errada desrespeitando as normas Golf GTI original dando 232 cavalos na roda como se o carro tivesse 260 270 cavalos de motor como se a montadora como se as montadoras não tivessem que respeitar a informação de potência que é colocada no manual e no documento do carro como se a montadora fala errado esconde essa informação isso é mentira isso é mentira esses testes que são feitos dinamômetro da alegria que vem aquelas potências exorbitantes é tudo feito de maneira equivocada carro turbo na hora que você coloca em cima de um dinamômetro não recebe nenhum tipo de correção isso é fato isso é conhecido para quem entende no mundo da engenharia de quem projeta essas ferramentas o dinamômetro para quem de fato estudou como isso funciona eles sabem que quando está passando um carro turbo alimentado não se coloca fator de correção algum e se não vira esse verdadeiro mais uma vez eu repito dinamômetro da alegria ah eu vou ver o meu carro lá com duzentos e tantos cavalos de roda quando na verdade ele tem isso de motor beleza quem lembra que eu mostrei um vídeo inclusive o título parece que chamou bastante a atenção do pessoal que é PT sem bater o que eu quero dizer que é possível um carro ter tanta complicação mecânica tanta coisa para fazer que as vezes reparar esse carro sai mais caro do que o próprio carro o dono desse carro que autorizou algumas coisas pontuais que a gente passou para ele bem só para questão de poder andar com o carro então o suporte do motor aqui ele forneceu um suporte ele comprou esse suporte nem sei a origem dele mas está aqui ele forneceu o radiador deixa eu ver pega o radiador para mim deixa eu mostrar para a turma aqui o matiz por favor o radiador ele forneceu na verdade ele mandou recondicionar o radiador é um procedimento que geralmente eu não faço então o dono veio aqui buscou o radiador e recondicionou vai ser colocar no carro em alguns casos coloca no carro e vaza imediatamente aí a pessoa as vezes fica meio com raiva tem que fazer o serviço de novo tomara que não vaze mas se vazar tem que fazer novamente é uma nova mão de obra que é cobrada isso não é feito nas unidades da high torque só aqui em Vinredo que a gente topa esse tipo de coisa nas unidades da high torque não recondicionam radiadores bom a gente está falando aqui agora da carcaça da válvula termostática que olhando aqui direitinho não sei se o pessoal consegue ver eu vou tentar aproximar para vocês olha no centro do vídeo bem aqui bem ali no rumo está vendo a carcaça da válvula termostática está amarrando lá embaixo perto da mangueira puxando amarrada com arame então tem um arame segurando a outra parte da válvula termostática na carcaça então não tem jeito a gente pediu para o dono fornecer uma peça completa ele não trouxe completa trouxe sem a parte daqui então vamos ter que pedir esse carro já tem dias que está aqui e é aquele carro que atrapalha bastante o andamento da oficina porque não fica pronto nunca por causa desses detalhes mas a gente está aí até que para geração de conteúdo fica legal fica bacana para o pessoal ter uma noção para não deixar o carro às vezes chegar numa situação dessas bacana pessoal então é isso aí galera nesse tempo mais frio as manutenções e sistemas de ar-condicionado diminuem bastante e a dica que eu dou para vocês é não deixem de utilizar o ar-condicionado do seu carro mesmo no tempo frio o sistema de ar-condicionado precisa que aquele gás circule com o devido óleo ok para lubrificar tudo muitos carros ficam desligados por muito tempo na época de frio e quando vai precisar de usar o carro no calor dá defeito então não deixem de utilizar também controle a temperatura coloque uma temperatura agradável para você dentro do carro mas utilize um pouquinho o seu ar-condicionado e manutenção se você quer economizar em manutenção de ar-condicionado eu vou dar uma dica para vocês procure as empresas especializadas em ar-condicionado agora nesse tempo está tudo vazia sem serviço porque quando começa o calor lota tudo e aí né aumenta a demanda né aumenta aí a procura pelo serviço e aí fica difícil de negociar até um descontinho né por falar nisso olha quem a gente está tirando aqui do armário né tirando aqui a nossa SK1890 já está abastecida com devido gás ou vai abastecer ela ainda já está abastecida colocou um Dupont aqui né é um Dupontzão né então legal está devidamente abastecida e a gente vai aproveitar então a última etapa da manutenção aqui da Freelander vai ser então a verificação da carga ver se está o case se precisa completar ou não se houve se houve perda né do 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 gás por algum motivo né então a gente vai fazer então aqui uma revisão daqui a pouco ela mostra aqui o relatório dizendo quanto ela conseguiu tirar e quanto que ela tem que de fato colocar no carro devido aí a sua especificação já achou quanto vai nele está tudo aí tem que pegar a especificação aí tem etiquetinha aqui ah esse tem etiquetinha 730 mais ou menos 10 gramas então pode variar de 720 a 740 gramas tem informação aqui no carro caso não tivesse a gente recorreria então ao Doutor Iê Online como é que é o nome desse combo aí Cotox Combo Monster Combo Monster não é monstro não é monster em inglês fica mais bonito Combo Monster aí galera o carro do Cotox a gente colocou um reservador reservatório novo reservatório novinho no lugar do dele que estava utilizando aí outro aditivo estava utilizando uma outra marca e aí olha o que que permitiu eu achei que era só queimado por causa de Dutiano Glicol não é óxido de ferro mesmo depositado no fundo do reservatório e ele está de fato aí de fato o aditivo que estava antes não cumpriu com de fato aí a proteção contra oxidação lamentável 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 eu fico muito chateado com isso mas aqui vamos colocar um produto legal onde a gente vai monitorar tá bom Cotox a gente vai monitorar sempre toda semana vamos dar uma vamos checar pegar fazer aquele controle ver se está dentro daquela escala ver se não existe mais depósito de óxido de ferro se tiver vamos tirar o máximo possível né deixar limpo de fato e aí vamos ver se protege bacana positivo e operante maravilha pode colocar aí vai lá essa imagem é bonita é uma imagem linda é uma imagem maravilhosa debochada debochada ó dentro hein fora não aí ó menino não é que você está com a mão boa é ué é isso aí chefe olha só que bacana o resultado desse dessa revisão aqui no ar-condicionado desse Freelander né olha só esse não estava faltando nada nada no sistema de ar-condicionado dele recuperou 735 colocou 730 perfeito a quantidade de óleo que foi recuperada foi injetado a mesma coisa perfeito maravilha né em alguns casos pode acontecer a qualidade do veículo né tudo mais talvez ele possa ter passado por uma manutenção não há muito tempo então ele estava recheado aí estava tudo certinho não foi necessário colocar mais gás no sistema de ar-condicionado dele então está com gás e óleo na quantidade recomendada bacana show né turma ué chefe está usando a espuma debochada para limpar interior cara é serve para tudo isso aqui maravilhoso a gente já limpou já limpou aqui já deu um palentinho só com paninho olha só e ali vai passar o que uma escova eu vou passar o pano também para dar uma adiantada seria bom arrumar um baldezinho com água e vai enxagando o palo a gente vai pegar e vai dar um palento aqui por dentro maravilha top um dos próximos passos agora pessoal já está marcado aqui já foi marcado onde a bateria vai ficar o o escorte ele não tem bateria mais lá na frente né a bateria veio aqui para trás ele está recebendo uma duracel zerada cabos reforçados né tudo bacaninha negativo bruto positivo bruto vai ficar tudo bonitinho tudo marcado vai ficar lindo isso aqui vai ficar muito legal esse carro tá gostando gotox tá curtindo vai ficar legal não tá gostou de ver o bichão fazendo barulho ontem e aqueles e aqueles estouro no escapamento legal hein tá lindo não tá pois é quem sabe no próximo vídeo a gente consegue mostrar ele já em funcionamento para quem já acompanha a high torque e o adg underline high torque pelas redes sociais já consegue acompanhar já viu ele funcionando ele acelerando e tudo mais né galera seguinte vou finalizar esse vídeo lembrando pra vocês que na hightorqustore né ponto com ponto br tem aí os produtos que da marca própria né ainda bem hoje eu tenho a marca própria estamos aí desenvolvendo mais essa espuma que você acabou de ver o rodrigão aplicando ali é uma espuma que logo logo vai ter da high torque com uma formulação um pouco mais calibrada para a oficina mecânica para aplicação automotiva tá tem várias espumas no mercado desse tipo tem stuff stuff tem um monte de produtos que você pode fazer limpeza em forma de espuma só que a nossa a gente vai pedir para calibrar vamos deixar ela com uma pegada mais voltada para automotivo e oficina mecânica tanto que a gente vai caprichar na parte de limpeza automotiva autopeças e ferramentas bacana pessoal terminando esse vídeo muito obrigado e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo tchau tchau tchau